Localizada em São Bernardo do Campo, a ONG Skate Solidário vem da iniciativa de Marcelo Azevedo, que é um antigo praticante do esporte, e sua esposa Fabiana Menezes. O objetivo é apresentar o skate para as crianças e adolescentes da região. Para isso, a ONG conta com o trabalho de skatistas voluntários para colocar em prática o projeto Skate em Ação, que vive o aprendizado da modalidade e promove a integração social através do skate. Então, eu conheci a ONG Skate Solidário, foi através de uma história muito engraçada, né, cara, que, tipo, eu estava andando num pole lá desencanado, né, e meu rolamento estourou, né, cara. Aí eu comecei a andar de manual de um pé, assim, sabe. Aí o cara me viu, o Marcelo, né, o índio, cara, aí ele chegou e falou, puta, eu tenho um rolamento, cara, para te ajudar, né. Aí, pai, ele começou a conversar sobre os projetos que ele fazia, pai, tipo, em creche, em escola, aí é uma par de coisa. E aí eu comecei a me interessar, né, cara, que eu achei que é um trabalho meio diferente no skate, assim, né, é só você chegar e andar, andar, andar. Ah, meu, pelo menos você está ajudando os outros, assim, para mim não tem preço fazer isso aí, pai. E a mim, tipo, é isso, cara, eu estou na ONG já uns dois anos e meio, eu estou ligando a sério, assim, eu gosto pra caramba de fazer isso, né. Eu já conheço o trabalho do Skate Solidário já faz uns dois anos, desde que fundou a ONG. E eu nunca tive a oportunidade de vir trabalhar com eles, né. Agora que eu estou me formando em audiovisual, eu vou começar a trabalhar com o Marcelo, né, com a ONG do Skate Solidário. O meu trabalho dentro da ONG vai ser relacionado com vídeo, com edição. A gente até vai montar projetos para dar aula de cinema para as crianças. Para mim é prazeroso ainda trabalhar com skate, trabalhar com vídeo, que é uma área que eu amo. E com criança, sempre isso trabalhar, para mim, é o máximo. É um prazer muito demais. Marcelo Azevedo acredita que o esporte aliado às atividades sociais pode educar e socializar as crianças, além de ensinar valores éticos e morais. Marcelo, como funciona o projeto Skate em Ação? Bom, Skate em Ação, a gente trabalha com abrigos, lares sociais, né, onde as crianças, por algum motivo, estão neles. E nós levamos o entretenimento, levamos o skate, uma equipe de skatistas, hoje representada aí com o Jim Laden e com o nosso amigo Daniel. E a gente leva o skate e desenvolve esse equilíbrio, brincadeira com a criançada, faz, é, fazer a fila, alguns pontinhos que no dia a dia faz bem. Agradecer, pedir por favor, com licença, obrigado, fazer fila que é bastante importante. E com tudo isso a gente faz com que a criança desenvolva seu equilíbrio, sua lateralidade, em cima do skate. E que tipo de gente as instituições são visitadas? Olha, na maioria das vezes, instituições sociais, como abrigos, lares, né, infantis, nós atendemos algumas aqui em São Bernardo e São Paulo. Essas são as casas que a gente atende. Os lares de São Bernardo são São Luís, que é essa escola, o Pequeno Leão fica no Barra Assunção, e essas escolas têm a Vila Prudente, também que atendemos. E estamos começando uma parceria com a SOS Aldinhas Infantil, que tem vários núcleos, né. E esses lares, eles, além da gente trabalhar com eles, nós divulgamos para eles também receberam doações, entre outras coisas, visitas, e para ver se dá uma alegria para essa turminha aí que está crescendo. Como que a criançada recebe? Ah, você está ouvindo barulho aí, a criançada se diverte, eles querem andar, querem participar, querem mostrar já que sabem, eles ficam bastante felizes. Eu fico mais do que eles. Na hora de conhecer melhor o projeto, acabou sobrevendo até para mim a difícil tarefa de se equilibrar em cima de skate. Tchau, 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 tchau.